Olá princesinhas do canal Mundo das Princesas sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal galerinha e hoje a gente vai jogar o joguinho da princesinha e a sua irmã Amber galerinha então já deixa o like, se inscreve no canal se você não for inscrito e compartilha para estar ajudando princesinhas e princesos então hoje galerinha a gente vai pintar aqui a princesinha Sofia e a sua irmã Amber então vamos começar aqui galerinha pintando as nossas personagens de hoje galerinha olha vamos começar com a princesinha Sofia pintando o cabelo dela qual é a cor que vocês acham que é o cabelo da princesinha Sofia galerinha olha essa cor aqui laranjado rosa vermelho tem o preto também galerinha qual é a cor aí do cabelo da princesinha Sofia galerinha eu acho que vai ser essa cor aqui ó a mais próxima que a gente vai chegar no cabelo da princesinha Sofia vamos pintar dessa cor aqui galerinha olha o que vocês acham bem legal né agora a coroa da princesinha Sofia galerinha que cor é a coroa vamos pintar de rosa é a coroa não dá pra pintar galerinha pelo que eu tô vendo aqui então vamos para o vestido da princesinha que eu acho que é esse roxo aqui galerinha olha que legal vamos complementar com o azul aqui pra ficar bem bacana e aí galerinha combinou esse azul ou é outra cor? esse eu acho que o vestido dela é roxo com branco branco? não não lembro qual é a cor galerinha comentem aí qual é a cor do vestido da princesinha Sofia no desenho vamos ver qual é a cor que combina mais aqui com esse roxo verde? olha aí o que vocês acham olha como ficou o verde galerinha mas eu acho que não vai ser o verde hein vamos escolher uma cor aqui vamos fazer uma cor aqui galerinha prontinho calma aí que a gente tá escolhendo uma cor aqui galerinha é esse roxo aqui esse roxo não né é o mais clarinho né é roxo galerinha esse eu acho que é esse aqui ó o vestidinho dela galerinha vamos deixar azul com roxo mesmo galerinha opa eu pintei o braço da princesinha eu acho que essa aqui é a cor da pele né então vamos trocar a cor do cabelo dela aqui e aqui é a pele galerinha vamos pintar o rosto da Amber aqui logo né que é a pele dela olha como tá ficando legal galerinha deixa deixa o seu like se você tá gostando do vídeo se inscreve no canal se você for nova e compartilha qual é a cor que eu tinha colocado roxo que é assim roxo aqui olha que legal tá ficando vestida da princesinha Sofia galerinha o roxo bem legal agora falta a blusa galerinha aqui qual vai ser a blusa rosa o colar dela é roxo também galerinha o colarzinho da princesinha Sofia é roxo vamos terminar o cabelo dela aqui vamos terminar o cabelo dela aqui e que cor vai ser a xícara vamos colocar esse vermelho aqui não combinou vamos trocar vamos colocar a cinza também não gostei também não gostei princesinhas vamos colocar a azul então também não vamos deixar a preta achei que era vermelha então o fundo vermelho galerinha o fundo vermelho galerinha essa cor aqui ficou mais legal essa xícara vermelha não tá legal galerinha vamos deixar ela dessa cor aqui então ficou bacana agora faltam os olhos da princesinha que cor são os olhos da galerinha azul eu acho que não ficou muito legal não hein vamos mudar pra outra cor agora vamos pintar o vestido da Amber galera agora que a gente terminou a princesinha Sofia a gente vai pintar a Amber vamos escolher a cor do vestido da Amber vamos escolher qual a cor do vestido da Amber galera vamos escolher uma cor aqui bem legal um verde um verde claro beleza olha que legal o verde do vestidinho da Amber agora a gente vai escolher a parte de cima em cima do vestido da Amber a gente vai colocar esse azul aqui é legal também é acho que não combinou muito princesinha o azul não combinou muito com o verde vocês acham que sim agora vamos pintar o cabelo dela tá Amber ela é bem lourinha galerinha o cabelo dela é diferente da princesinha Sofia que a gente já vai mudar também galerinha olha que legal tá ficando o cabelo da princesinha Amber opa mudei o fundo sem querer querendo vamos pintar a xícara aqui agora qual a cor da xícara rosa e a cor da roupa da Amber galerinha pintei o vestido sem querer mas parece que ficou mais legal azul hein galerinha e aí galerinha o que vocês estão achando do cabelinho da Amber? todo amarelo todo amarelo e o fundo rosa olha que legal esse fundo rosa galera opa pintei sem querer querendo pintei sem querer o vestido da princesinha opa mudei o fundo também já azul olha galera como tá legal vamos mudar a cor do cabelo da princesinha agora galera que o cabelo dela é mais um marrom só que eu não tô encontrando esse marrom aqui olha eu acho que é essa cor aqui mesmo vamos pintar é um pouco mais marronzado mas beleza galerinha ficou bem legal olha como ficou legal galerinha olha como ficou legal galerinha a princesinha a princesinha e a irmã Amber olha o fundo dá pra trocar galerinha e colocar várias cores que cor vocês curtem mais opa pintei o cabelinho dela sem querer querendo olha que legal galera então esse foi o vídeo de hoje princesinha se você gostou já deixa o like se inscreve no canal se você for novo e compartilha pra estar ajudando com mais vídeos princesinhas um mega um forte um hiper enorme abraço do canal mundo das princesinhas obrigado valeu fui e aí , e aí em e aí e aí